O próprio selecionador já o tinha dito, queria apostar no guarda-redes do Luteano dos chefes Luís Vindigal. É o golo de Eder na final do Euro 2000. Vendo o central como outro qualquer de qualidade porque tem jogado. E o Ali com o braço é... Vai, pega. Atenção aqui ao cruzamento e o corte a surgir. O Silva, os jogadores da seleção nacional massacrados com o jogo. Com os jogadores checos, imediatamente se ficou a queixar-se no relevante. Cancelo. O passe de Cancelo, a recepção que usa mais o ataque rápido e portanto a exploração. Fechou assim, conseguem agrupar-se bem. Mesmo estando a falar da seleção, a ligação ao Sporting está sempre presente. Mas nos clubes onde jogou. A prova da paciência em posse, mas já também a paciência. Com o 4 marcado, muitos mais. É, ainda assim temos que considerar. Livre para Rafael Guerreiro, cruzamento no segundo posto, o remate. É bastante, e é por isso que estão os jogadores da República Checa. Rubem Neves mais 4, Cristiano. Vai para o remate, Cristiano. Sai, Chofal. Torre de cabeça, perigoso. O remate sai por cima. Hoje perdeu o duelo com o Chofal. Bem trabalhado o lance, o remate. O destaque, é, tem procurado de várias formas. Cristiano. Ainda Cristiano. Em Alvalade. Cruzamento. Surgia por pouco, não deu no desvio do central. O que lhe falaram. E dá a salta. Um para um, Cristiano. Vai para dentro, tira um da frente, vai para o lado. Peramarelo para os jogadores da República Checa. É, dos mais experientes, capitão. Na segunda edição, mas acabou. Atenção aqui, grande cruzamento de Cancelo. Ali, lá está, esta versatilidade de Cancelo. Do seu técnico no clube, City. Pepe Guardiola, encontra-se um... Mais uma trivela de Cancelo. Chegado, se calhar, tinha conseguido chegar à bola. Combinam muito bem. Com o ombro. Bernardo. Passe da Bernardo. Falha. O pé esquerdo não estava propriamente muito bem colocado. Isto na perspectiva do trivela. Ronaldo foi ao segundo andar. Mas era preciso. Bem jogado. Bola em Gonçalves, mas não... Muito bem, o Bernardo vai para o gol. Tivele descobrido. Sim, para além do movimento. Marca o sétimo na seleção portuguesa. Fode fuzilar, bem grande gol. Está, de facto, o Tivele descobrido. Sim, para além do movimento. Tivele descobrido. Para a sede, Bernardo, Gonzalo, no remate e no gol. Um grande, torna-se tão pequeno, em menos de cinco minutos. É o estado em comum. A assistência é outra vez. De Bernardo. O que acontece é extraordinário. Grande movimento. A jogar na linha. Torna-se tão pequeno, em menos de cinco minutos. É o ino. O estado em comum. A assistência é outra vez. De Bernardo. Gonçalo Guedes. Cruzamento de Guedes. Corte da... Subida de Cancelo outra vez. Tira um da frente. Cancelo. Cruza Bernardo. Desvio e o corte pode ir. No último terço. A conduzir a bola. Outra vez. Cristiano. Vai para o cruzamento. Cristiano. Onde certamente pretenderia, ainda assim, a canto para a seleção portuguesa. A pita para o final. Depressão.